Precisa virada, fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ouro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes de enlouquecer esse meu coração Ele está me ajudando a gente aí São coisas idotéricas que passam nessa vida O nosso que se pode transpitar Pensas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes de enlouquecer esse meu coração A minha cabeça está de nada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ouro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes de enlouquecer esse meu coração Vamos. Vamos. e o a a o o o o o o o